Vale a pena lembrar né, a fio do fluxo Tá ligado né, MC Nilce, diferenciado Diretamente de Recife, MC Anderson da Rima Toda glamourosa pedindo tapa na raba Pede que eu te dou, ainda te chamo de safada Que mina gostosa desce e faz o quadradinho No quarto tu é minha manhã, eu sou o paparinho Glamourosa pedindo as mãos no Brasil Diz ele pra frente e desce bem devagarinho Tão uma quebradinha e sobe devagar Se te bota maluquinha, o top eu vou te dar pro tempo Doi o topinha, não doi o topinha, não doi o topinha, não doi Vai, glamourosa pedindo as mãos no Brasil Glamanos não 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 uma quebradinha E sobe devagar, sobe devagar Tipo que conta maluquinha o que eu vou te dar por ter Soi um tempinho 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 Vai ó ó Frio e calculista É o gelado na platinha DJ William, detona meu DJ Toda glamurosa pedindo tapa na raba Pede que eu te dou, ainda te chamo de safada Que mina gostosa desce e faz o quadradinho No quarto tu é minha maninha, eu sou o meu barulho Glamurosa, filha as números do Brasil Diga ele pra frente e desce, vem devagarinho Toma quebradinha e sobe devagar Se te mata maluquinha, o top eu vou te sabotei Dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói Vai, glamurosa, vai, glamurosa Projeção, projeção, projeção Vai, glamurosa, vai, glamurosa Não dá uma quebradinha, não dá uma quebradinha E sobe devagar, sobe devagar Se te mata maluquinha, o top eu vou te dar por favor Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento Inscreva-se, canal DJ Willian Inscreva-se, canal DJ Willian Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento A mídia do momento Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento Inscreva-se, canal DJ Willian